A população em situação de rua sofreu um aumento de quase três vezes nos últimos dez anos. Esse aumento teve uma colaboração importante da pandemia da Covid. 35% da população que nós entrevistamos entrou na rua depois do início da pandemia da Covid. A gente tem uma população que é composta na maior parte por homens, mas está havendo um aumento da quantidade de mulheres que estão vivendo em situação de rua. A maior parte deles é composta por pretos e pardos, ainda mantém-se essa tendência. A gente tem um envelhecimento que está acontecendo nessa população. A gente tem uma questão de um aumento muito significativo no número de casos autorrelatados de pessoas com transtornos mentais. E a gente tem um aumento do tempo de vida na rua. Quando a gente teve os primeiros achados da pesquisa, nós apresentamos para o prefeito Foad. Ele já fez uma primeira reunião entre assistência, habitação e saúde. E eu espero que agora a gente consiga, assim que as equipes técnicas desenharem as intervenções que respondam aos desafios e aos números que se apresentaram hoje, o prefeito apresente para a cidade quais são as respostas que as políticas públicas de Belo Horizonte darão ao atendimento e à expansão do direito dessas pessoas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto